Ostácio, como foi 2016 para você e para a Rodoponte? Por isso, 2016, para mim, pessoalmente, foi muito bom por causa da saúde, graças a Deus, com muita saúde. Mas para a empresa, não só para a Rodoponte, como todas as empresas, não foi um ano de sucesso, porque essa crise braba aí, que não é só Joara, não é só Cuiabá, é uma crise mundial aí no Brasil, todo. Então, os empresários hoje, com saúde muito bom, agora o termo de trabalho não foi bom, foi muito apertado, muito arrochado, dificuldade para receber do Estado, porque a gente ficou ali no mandato do Silvão Barbosa, ficamos, tipo assim, ficamos com os pés atados, os empreiteiros, que trabalhou ali no mandato do Silvão Barbosa, passou uma dificuldade muito grande, principalmente a Rodoponte. A Rodoponte fez muita obra, não só em Joara, Mato Grosso todo. Eu fiz obra aí, desde 2010, para o Governo do Estado, e não recebi. Eu fiz mais de 10 milhões de obra para o Governo do Estado, de 2010 para cá. Inclusive, eu fiquei, tem obra minha que eu fiz, não consegui pegar nem a ordem de serviço. Então, em termo de trabalho, para a Rodoponte não foi bom, em termo de recebimento, não falando desse governo agora, eu estou falando do governo passado, anterior, governo Silvão Barbosa. Você teve que reduzir funcionário? Tive que reduzir funcionário, reduzir gasto. O comércio sente muito com isso, porque a gente não compra nada lá fora, só compra aqui, para poder girar dentro do município, onde a gente trabalha, onde é a sede da empresa. Então, com isso aí, não é só a empresa que sente, o comércio também sente. É posto de gasolina, é material de construção, é peça, outra peça, e todo mundo sente com isso, porque, na verdade, quem mante, quem mante a cidade, é os empreiteiros, é os pecuaristas, os empreiteiros, que mante a cidade, que mante os funcionários dos comércios, porque, se os comércios não estiverem vendendo, vai estar a crise, vai estar para o comércio também, posto de gasolina não é diferente. Se as empresas não estiverem rodando, os caminhões não estiverem rodando, as máquinas não estiverem rodando, o posto de gasolina também vai passar por isso também, igual a empresa também, porque não vai estar vendendo o suficiente. Porque quem faz rodar, na verdade, hoje, quem faz rodar os postos de gasolina? É as empresas, é os madeireiros, é os pecuaristas. Se a crise pegar um, pega todo mundo. Então, eu acho que não é só eu, não é só outros empreiteiros, aí é geral, é o Brasil. O Brasil está nessa situação hoje, uma situação difícil hoje dessa crise aí, a gente teve que reduzir os funcionários, e se não melhorar, vai ter que reduzir mais ainda. Bom, muda agora, mudamos de ano, mudamos de administração pública no município, qual que é a sua expectativa, então, para 2017? Aparício, a esperança é muito grande, a gente espera que melhora, porque nessa situação que nós estamos passando, essa crise hoje, é muito difícil. Então, vamos todo mundo orar junto e pedir a Deus que venha um 2017 aí com sucesso, melhoria, com saúde, com expectativa de trabalho muito bom, e desejar a todos também um feliz Natal, um próximo ano novo aí, com saúde, com felicidade. O Juarense e o Vale do Arínos, e desejar tudo de bom sucesso para todos de Juara, inclusive para vocês da imprensa, e pensar no futuro de 2017, que seja um ano muito bom, e se Deus quiser vai ser, igual eu penso, quero que todos os juarenses pensam também, que seja bom, e vamos erguer a cabeça e partir para cima, se Deus quiser. Com relação à administração pública municipal, como é que você espera? Aparício, não é só eu que espero, é todos, todos os juarense esperam, que seja ali uma administração boa, com sucesso, e se Deus quiser vai ser, porque chega de, não estamos criticando o passado, mas queremos melhoras, não falando do seu Edson, porque pessoalmente o seu Edson não é uma pessoa ruim, o seu Edson é uma pessoa boa, e queremos até agradecer ele por o que ele fez pelo município, e o que ele pôde prestar, de trabalho dele, ele prestou, e vai saindo aí a cabeça erguida também, porque, na verdade, já passou vários prefeitos aqui no município, como você mesmo sabe, mas eu acho que um prefeito igual o seu Edson aí, se ele não fez muita coisa, mas o que ele fez, eu acho que foi aproveitado, e ele vai estar deixando a prefeitura redondinha aí, e vamos orar e pedir a Deus que a Luciane siga esse ritmo de trabalho aí, e que tenha mais melhoria, e com mais ideias, e se Deus quiser, quem vai ganhar com isso é o Juarense.